Oi gente que é a B, sejam muito entes a mais um vídeo bom galera, é o seguinte É o seguinte, é o seguinte Galera, eu simplesmente gravei esse vídeo tranquilo, de boa, só que o áudio saiu uma caquinha velho Eu não faço ideia, sabe porque que saiu uma caquinha? Porque eu fui lá renderizar e coloquei a música muito alta E eu não tenho vídeo sem ser renderizado, entendeu? Eu não tenho Então eu falei, putz mano, sério, eu não vou deixar eu comentando com a música alta Porque não dá pra entender o que eu tô comentando, velho, não dá pra entender o que eu tô comentando Desculpa, tá galera? Então eu decidi comentar o final desse jogo tranquilo Cara, teve coisas tão legais, mas se vocês quiserem ver, vai tá o link do vídeo do total na descrição, beleza? Mas por favor, deixa um like nesse vídeo, da visão deles eu digo, né? Que vai tá na descrição Por favor, deixa um like nesse vídeo porque eu já tô muito brava aqui Simplesmente o vídeo saiu zoado e eu não queria postar as coisas zoadas pra vocês Então vamos começar a comentar isso daqui, né? Bom, galera, eu decidi fazer essa plantaçãozinha aí, caso a gente precisasse de comida e tals Então eu lembrei que não ia precisar, tá ligado? E que não valia a pena Então eu decidi plantar uma árvore, sei lá, só pra ter madeira e tals Bom, a gente não sabia o que fazer até então Tranquilo E a gente ficou só observando E aí a gente decidiu colocar os nossos itens no baú Pra por acaso eles não virem que a gente tava full dima Full dima não, né? Full dima não, né? Full dima e tals Porque até então a gente estava com os itens em segredo Que nem eles, né? Que nem eles Mas tudo bem Olha só Não tem muito o que comentar, né? Eu falo que a Bibi é o altar e aí esqueceu do vídeo Ah, eu lembrei que a gente fez essa parte A gente começou a testar Porque a gente não tinha fogo, cara A gente não tinha fogo E a gente foi testar se dava pra ativar a TNT com o botão E realmente dava Então falando Putz, cara Vai ser essa uma estratégia Porque a nossa estratégia era Vamos subir pra uma torre Tipo, um pouquinho mais alto que a casa deles E vamos jogar a TNT pra cima da casa deles Cara, foi uma estratégia fera, tá ligado? Foi uma estratégia muito fera Quando a gente viu que os caras estavam simplesmente encantados Os caras estavam tipo, full encantamento E tipo, cara Deu um Sério, deu uma raiva Porque eles estavam com a armadura muito forte E estavam full encantamento Então a gente falou assim Bros, vamos logo pra lá E quando a gente começou indo pra lá O total também começou a vir pra cá E a gente ficou desesperado Porque a gente precisava subir Pra gente não morrer Porque ele tava encantado Ele estava encantado Entendeu? Se ele viesse na teta com a gente A gente ia morrer pra ele Tranquilo Porque tipo, ele tava encantado E encantado é uma coisa muito forte, cara Muito forte Então a gente começou a subir A nossa torre vinha Bonita, maravilhosa Muito bem Cara, eu tô com tanta raiva Que o meu vídeo saiu sem áudio Sério, vocês não tem noção Mas eu juro que não vai acontecer isso de novo Então por favor, deixa o like nesse vídeo Porque eu tô com muita raiva, cara Tô com muita raiva Mas beleza Outra coisa, galera A gente tava falando aí Que se cair no chão Se morria E não morresse Se perdia o jogo A gente falou que é o seguinte Não podia encostar no chão Se você encostar no chão Você morria Então a gente colocou essas águas E quando a gente caísse A gente tinha que ficar na água Se a gente caísse no chão Era desclassificado Mesmo que você não morresse, tá ligado? Se encostasse no chão Já era Por isso que o total perguntou essas coisas Porque a gente começou a colocar água E tudo mais pra ninguém cair Tranquilo A gente começou a ir ali Lindos, maravilhosos Atacar a torre do total Muito bem Muito bem colocando água Pra ter cuidado Pra não morrer De boa Tranquilão E ok, né? Nessa de a gente ir pra lá A gente começou A subir mais um pouquinho, né? Porque já tava em uma altura Razovelmente boa, né? Tava mais ou menos boa e tal E o total começou a atacar flecha Em mim Sim, ele começou a atacar flecha E eu fiquei Ai meu Deus do céu Eu não posso morrer E aí o Bross falou Eu vou fazer uma proteção Aqui Foi exatamente o que ele começou a fazer Mas beleza Começamos a subir mais um pouquinho Porque A gente pensou que essa altura Não estava muito boa Tranquilo Ok De boa E o total lá Mirando E a gente tomando o maior cuidado Do mundo, cara Porque tava Sério Eu tava tensa Eu tava tensa Pra caramba Então a gente decidiu Fazer um poço infinito, né? Que eu já tinha feito antes E colocar Muita Água Porque ninguém queria cair dali Tá ligado? Ninguém queria cair A gente tava com medo do caramba Porque além da Tipo Tá baixa a torre Não ia ter muito tempo Da gente correr até a água Se fosse necessário, né? Então a gente continua fazendo A nossa torrezinha E o braço colocando as proteções Enquanto eu chegava Até a torre deles, cara Muito fera Muito fera Muito fera Mas beleza Hora incrível do jogo Que a BB Burra Comete o mesmo erro E cai na flechada E eu encostei no chão Então eu fui desclassificada Eu morri No mesmo jogo No mesmo jeito que o outro, velho Eu fiquei muito puto Eu fiquei muita raiva Muita raiva Eu não acreditei Eu não acreditei Que eu tinha caído Do mesmo jeito Que na outra temporada Eu comecei a dar meus itens Pro bros, né? Porque, mano Eu falei Putz, ferrou Aí eu falei Bros, vai logo pra cima Da torre dele Bros, vai pra cima Da torre dele Senão vai dar porcaria Aí eles começaram A me zoar no chat, cara Eu fiquei muito triste, velho Eu fiquei muito triste, cara O bros tava com muito medo Porque ele tava sozinho, entendeu? Ele tava sozinho Aquelas águas ali O total podia subir E simplesmente matar o bros Aí acabou o jogo pra nós Então, eu falei Bros Vai logo pra cima Da torre deles, velho A gente não pode perder tempo Então o bros começou Aí rapidão lá Tomando o maior cuidado Do mundo Porque o total tava Tava na Tava Tava olhando E tal E ficou com o maior medo De ele tomar uma flechada, cara Mas tranquilo O bros colocou água Pra tudo quanto é lado E eu falei Bros Mete lava Em cima Da casa deles Que é de madeira Vai pegar fogo Mano Sério Foi uma ótima estratégia Só que Eu falei Bros Toma cuidado Porque senão você vai botar fogo Na nossa torre E aí vai fazer caquinha Então ele colocou uma pedra E decidiu Colocar a lava Foi engraçado Quando ele colocou a lava Porque logo que ele colocou a lava O total percebeu E começou a proteger Tá ligado? Tentou fazer uma proteção Muito rápido ali Pra lava não chegar Na casa deles E tipo Mano Foi muito Muito Hilaria essa parte Mas óbvio Que ele não conseguiu Proteger a casa deles Então ele foi lá E decidiu Subir Na água Pra tentar matar o Bros Antes de matar o jogo inteiro Porque se pegasse fogo Já era Aí Ele foi lá E subiu no Bros O Bros caiu Só que ele conseguiu Ficar na água Conseguiu ficar na água E aí O totalzinho já deu aquele tenso Porque o totalzinho também caiu E eles começaram a tretar Na água Sim Só que tretando na água O Bros caiu no chão E aí Acabou o jogo pra gente Cara Sério Eu fiquei com muita raiva Que não deu tempo Da gente colocar a TNT Porque mano Juro Uma TNTzinha caísse ali Já ia dar um prejuízo do caramba Imagina 18 TNTz que a gente tinha Sério galera Eu fiquei com muita raiva Mas galera É o seguinte Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Eu sei que foi tipo Chata Porque Eu tava sem áudio E tudo mais Desculpa mesmo galera Mas Eu sou uma anta Tá Eu sou uma anta Desculpa Tá bom Eu sou uma anta Tá bom Mas galera Por favor Apoia com like aí Eu também vou deixar o link Do canal de todo mundo Que vai estar na descrição E também o link Da visão deles Pra vocês verem Como que foi Tranquilo A gente começou a estudar O mapa Que é uma Uma coisa que a gente faz sempre Por favor Se vocês querem mais batalha Das torres aqui no canal Pode deixar nos comentários Que a gente gosta bastante Desse mini game E com o apoio de vocês Fica muito mais legal Tranquilinho Tranquilão Então é isso aí A gente dá os tchau Aí Dá os tchau Todo mundo falando Se inscreve no canal Todo mundo que vai estar na descrição Um beijão pra vocês É Né É isso que a gente ficou falando Nessa parte Então é isso aí Deixa só os favoritos Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E Valeu